Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui quem fala como vocês é o Pedro, e eu estou aqui para ver o que aconteceu, o primeiro voto de trabalho é que estamos aqui com o Mark e o Charles, vou com o João, tranquilo caralhinha? Estamos aqui com mais umas pessoinhas que estão de figurantes, Enzo e Davi, ele não reflete por estar por aí, então galera, então vamos fazer em todos os lugares aqui, aqui mesmo, aqui não Vamos começar por aqui, aí vamos para o meu lugar, não tem problema, vai, três chances para quem acertar ali, vai, três, dois, três, vai, eu posso, né? Vai, minha vez de gravar, vai lá, a vez do João agora galera, errou, já ganhei já, dois, um, quer dizer, só de tampinha para decidir ele mesmo, vai Vamos, vamos então em cima da geladeira ali galera, começando comigo, vai Ele está com um ponto, nenhum na vida, né? Errei, errou 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 Errei, ganhei Vai O Davi está de gandula ali, né? Errou Se ele errar mais uma e acertar a outra, eu ganhei de novo Não, se você acertou Já ganhei, já ganhei Não Então, você não acertou nenhuma, você tem três chances, agora se você fazer essa, você é... é verdade, né? Então, ele... galera, ele não fez nenhuma, vamos fazer em cima da fia ali para ir... Vai começar agora Não, dá aí, deixa eu começar logo, vai, vai, eu estou ganhando, já ganhei Vai Ah, você está com dois pontos Três, dois, um e... Agora vai, a vez do João Errou, primeira Errou, então já ganhei galera, já ganhei Não Não Pega a garrafa, caramba Vai Então, galera, vamos para outro lugar Aí Olha como ele quis, olha aqui Vamos fazer ali, ó Ele apenas vai para outro lugar, então, vai Três, dois, um e... Errei, pega ali alguém Eu pego, eu pego da minha Não, esse é pequeno Daí Errei, mano, está ficando só com o negócio da foto daí Se ele... se ele não acertar nenhuma, galera, já era Aí o ganho, ele ficou com quatro vidas, quatro negócios, né? Errou Nossa, já fiquei com a mulher de Loutoba já Sem melhorar a potência do moleque Errou, já era, já era, se ele não fazia eu... não, erra Errou, galera, quarta vida Bom, galera, quarta vida, ganhei todas dele Vamos ir para mais um lugar, então vamos lá, já volto Já foi, já foi Já foi Então, galera, voltamos E, galera, voltamos Pensa aí E... nós agora vamos fazer assim Vamos... ah, eu vou explicar aí, vai Ó, galerinha O Pedro tem três vidas para acertar Todos os degraus seguidos Se ele não acertar, vai ser minha vez É claro que eu vou acertar Eu ganho uma vida aí Tá bom, vai, só um pouquinho Aí, começa aí Começa aí, já... vai um degrau aí Começar com esse daqui, ó Tá, tranquilo Então vai, irmão Errou Errou Isso aí, Davi Ó o pé do Davi Ó o pé do Davi, mano, tá engraçado Errou Mano, galera Ele já ficou cagada Não, 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 cagada Cagada, cagada Cagada, cagada Tá bom, então tá Dois, três, não Quatro, um Então, galera Vamos para mais um lugar E vamos lá Vamos lá Vamos decidir um lugar daqui Que nem um Sabemos Ou não, já decidi Já, daí Deixa eu começar Segura aqui, tá Não, vamos fazer aqui, ó Deixa eu ver isso aqui Nossa, né Deixa eu ver Aí, ó Aqui Um, vai, três, dois, dois Segunda Hum, hum Calma aí Cica Tem que não ficar em pé, mano Olha isso Vamos não Cica não, né Ah, encostado Hum Ah, encostado Galera, gente Não tem como, mano Vamos ver O que vai? Vamos, vamos, vamos Ah, não tá Não, não, não Acertei 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 Ai, errei E galera, vamos procurar mais um lugar e já volto Então agora nós vamos tentar acertar ali embaixo Tem, cada um tem três chances E... Então vamos lá, começar a comer Cinelas vendidas Vai, três, dois, dois Aí, ele aceitou todas Uma Um, dois, um, dois, aí, três Vai, vai, tá com duas Hum Você tá com duas Tem que fazer uma vacumba bem bolada Errou O Cacá tá bolado Ah, fodeu, meu cara Não Ah, mas ganhei Eu ganhei, galera Não, corre Calma aí, galerinha Cês viram na escada que caiu de ponta Foi muito cagado Só que eu terminei com três E ele com quatro Então, mas eu ganhei, galera Eu ganhei Então, galera Vamos encerrar o vídeo por aqui Então, galera Calma, é justo Decide nos comentários quem ganhou Eu acho que eu ganhei Não, eu Eu acho que ganhei Aquela cagada da escada Foi muito cagada Eu traguei o negócio Errou em dois pontas Pô Nossa Sem palavras, não Sem palavras Não, galera É melhor cês decidir nos comentários É, ele foi muito cagado, né Então, não Mas ele valeu dois pontos naquela rodada Então Então, eu fiquei com quatro Então tá Quer decidir então, moleque? Quero Então vai Então vai um desempate Vamos desempate De novo nós Vamos decidir Não, 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 não Esputinha Dá pro Davi Vai, tô Davi Grava aqui Aí o meio aí Vai Pode começar É assim, galerinha Aperta esse botão ou esse? Já tá gravando Já tá gravando Galerinha, assim É Cada um É A pessoa tem que fazer cinco pontos Cinco pontos Quem fizer ganha Quem ganha Já começa o pedido Começa Se desceu Porque eu fui muito cagado lá Perdeu Vamos lá Olha, cada um pode você ganhar em qualquer lugar Não, 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 não Só aqui É aqui Aqui Gostei que o meu chão se é ruim Olha só Não milha Não milha Milha não, só aí Tô com um Não milha Ah, joga sério? Um Dois Um Dois 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 Não, 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 sai daqui Isso daí era meu Só por isso eu vou cortar o vídeo Não, não, não Mas você vai pegar de volta Você também, você tá jogando ou quer o que? 3 a 2 Você é ruim Você também é ruim Galera, estamos ficando por aqui Deixem nos comentários Então tá, decidido, então tchau galera, falou Música 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 Música